Deuteronômio 7, 9, diz assim Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus é fiel. Deus é Deus. A glória dEle, Ele não dá pra ninguém. Ninguém se iguala ao poder dEle. Então, Deus é Deus. Agora, vamos ler. Eu vou começar em Romanos e terminar em Romanos, tá? Esse texto que eu amo, repito aqui quase todos os dias, porque pra mim é o grande segredo de se saber a vontade de Deus pra sua vida. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim, o apóstolo Paulo, fala isso. Grande apóstolo. Primeiro apóstolo da revelação. Às vezes eu fico vendo gente reclamando aí, uns tolos, né? Dizendo o seguinte, porque nunca se viu apóstolo, imagina apóstolo. Outro dia eu tava vendo na televisão um cara de apóstolo aí que apareceu, né? Isso agora, depois que o Espírito de Deus me levantou e eu tive a coragem de enfrentar o mundo e dizer, Peraí, se Deus disse, ninguém vai dizer, ninguém vai tirar o que Deus disse, porque se Ele falou, assim será. Essa coragem que Deus quer ver em você, querido. Pode o mundo se levantar, o inferno inteiro agir. Se Deus te escolheu, erga tua cabeça e vá. Enfrente, porque se Deus é por você, quem será contra você? Nenhum poder se compara ao poder de Deus e Ele é fiel. Aleluia. Aleluia.